Todo dia é um novo começo, uma nova oportunidade. E a forma como escolhemos ver esse dia depende da nossa mentalidade. A mentalidade é a lente através da qual vemos o mundo. E ela molda cada ação, cada decisão, cada passo que damos. Já parou para pensar como duas pessoas podem ver a mesma situação de maneiras completamente diferentes? Ao olhar para uma montanha, uma delas vê um obstáculo, enquanto outra vê uma aventura ou um desafio. Cultivar uma mentalidade de crescimento muda não só a nossa percepção, mas abre portas para os sucessos antes inimagináveis. Agora, mais importante do que tudo isso, é descobrir como você pode mudar a sua mentalidade. Bem, eu preciso te dar os parabéns porque só o fato de você estar aqui tomando consciência de como funciona a tua mentalidade, se ela é fixa, se ela é de crescimento, já é um grande passo. Todo esse material foi baseado em algumas pesquisas, mas a mais importante delas, pelo que a gente está fazendo aqui, é uma pesquisa da Carol Dweck, escritora do livro Mindset. Nesse livro, Carol separa dois tipos de mentalidade, uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. E aqui a gente vai começar a entender um pouco mais como uma mentalidade ou outra afeta o que você está apresentando para o mundo e, principalmente, como é que você pode mudar de uma para a outra. No estudo da Carol, ela mostra que a mentalidade fixa é uma espécie de proteção. Quem tem mentalidade fixa acaba por acreditar que é isso mesmo, o que ela obteve, o que ela tem, é aquilo que era para ser e ela não pode, de maneira alguma, expandir isso, ou seja, crescer. Já a mentalidade de crescimento entende que ela tem uma forma de visualizar a vida que permite com que ela agregue novas habilidades e, com isso, ela possa crescer, ela pode expandir seus horizontes. Eu lembro que esse estudo da Carol se parece muito com a ideia de locus de controle que foi primeiramente falada por Rother. Rother definiu o locus de controle interno para aquelas pessoas que trazem a responsabilidade para si, que é uma vertente muito parecida com a mentalidade de crescimento. Ora, se a responsabilidade é minha, quem tem a responsabilidade por criar as condições de crescimento e de expansão sou eu mesmo e o locus de controle externo, onde a responsabilidade pelos resultados que eu tenho é do outro, é de Deus, é da política, é do governo e, assim, eu também me protejo, porque se a responsabilidade é do outro, eu não posso ser responsabilizado por nada e isso acaba permitindo com que eu também não cresça, mas isso não é culpa minha. Então, perceba como isso aí pode mudar o teu jogo de forma muito interessante. Eu separei aqui algumas falas da pessoa que tem mentalidade fixa e a gente vai comparar com a mentalidade de crescimento para que a gente tenha uma clareza aí de como aqui as duas funcionam. Eu tenho certeza que em alguma delas aí você vai se identificar e vai ter a possibilidade aí de repensar muita coisa na tua vida. Vamos lá, ó. Mentalidade fixa. Falhas são sinais de que não funciona mesmo. Olha só, a pessoa já está dizendo assim, olha, se eu falhei, é porque isso aí não funciona mesmo, está quebrado, né? Mentalidade de crescimento. Falhas são oportunidades para evoluir. Viu que interessante? É o mesmo ponto, só que o ponto de vista mudou. Uma pessoa acredita que é aquilo mesmo e pronto e a outra está dizendo, olha, eu falhei, mas eu posso aprender com isso, eu posso melhorar. Veja como isso pesa, né? No final do dia, se você tiver uma mentalidade de crescimento, você vai querer resolver, você vai querer solução. Você não vai ficar choramingando, pensando aí, ah, como eu sou pobrezinho, né? Como eu preciso de algo. Eu faço terapia já há bastante tempo e a minha terapeuta fala que toda vez que eu estou na necessidade, eu estou na criança. A criança, sim, espera alguma coisa que façam por ela. O adulto, não. Ele vai lá e faz. Quando ela me falou isso, eu percebi quantas pessoas são adultas hoje, mas continuam na mentalidade de criança, né? E isso que ela falou tem muito a ver também com a mentalidade fixa de crescimento. Afinal, a criança sempre vai esperar que façam algo por ela. O adulto, não. O adulto vai levantar e vai agir. Se a gente entendesse isso mais cedo, como criança ainda, talvez jovem, tenho certeza que muita coisa seria diferente na nossa vida e também no mundo. Olha que responsabilidade você tem agora de falar sobre isso para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você ama. Olha quanta coisa pode mudar na tua vida e na vida dessas pessoas em volta. Outra fala interessante, ó. Se eu falho, é porque eu não sou bom. Olha como essa frase está carregada de peso, de uma consciência que não ajuda, que não vai evoluir. Na mentalidade de crescimento eu falo, quando eu falho, eu aprendo. Gente, isso aqui é muito libertador. Se você tem essa consciência, você vai olhar para a vida de maneira completamente diferente. Se falhou, o que você pode aprender com isso? Como é que você pode melhorar? É realmente libertador. E se você aplicar isso, certamente aí é que está o ganho, né? O primeiro passo já foi dado. Consciência. Agora é. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Outra fala. Eu sou ameaçado pelo sucesso dos outros. A gente é criado num mundo extremamente competitivo. Outro dia, meu filho foi para o aniversário e eu alinhei com ele, que quando ele quisesse, ele falava com a prima dele, ela me ligava e ia buscar. Acontece que isso não aconteceu. A prima não ligou. E eu fiquei, né? Esperando essa ligação. E aí, quando eu encontrei ele, né? Falei assim, poxa, foi bom, né? Porque você nem me ligou. Eu já fui pegar eles no final do aniversário. Ele me disse, não, eu queria ir embora mais cedo, mas você não estava respondendo. E aí, eu entendi que a prima não tinha passado o recado. Mas eu perguntei, e por que você queria ir embora mais cedo? Ele disse assim, bom, as crianças foram jogar futebol e os meninos não deixaram eu jogar porque disseram que eu não sabia jogar. Olha só como isso é uma influência péssima para as crianças, né? Diversão deveria estar na frente de competição. Mas a gente é ensinado desde cedo que a gente precisa ganhar. A gente precisa mostrar que a gente é superior a outro time. Nesse caso, os homens são superiores às mulheres. O que se a gente for olhar na base é uma grande bobagem. Mas isso já está entranhado em uma criança de 10 anos, talvez até antes disso. E a gente não está se dando conta disso. A gente está permitindo que essa mentalidade perdure. Então, o mais interessante aqui qual era? Vem brincar, né? Se a gente ganhar ou não é consequência. Eu quero me divertir. Isso era mais do que lógico e aceitável para uma criança de 10 anos. Mas a mentalidade era o quê? De competição. E nessa mentalidade de competição, a gente tem inveja dos outros. A gente acha que a gente merece mais do que os outros. O sucesso dos outros é uma afronta à nossa vida. Então, realmente, muita coisa precisa mudar para isso aqui fazer sentido para as pessoas. Eu sou inspirado pelo sucesso dos outros. Olha que bacana, né? Se a pessoa atingiu determinado sucesso, eu também posso ter sucesso. Eu posso evoluir. porque eu vi, né? As pessoas que estavam aqui comigo, estudaram comigo, terem sucesso. E se elas evoluíram, por que eu não posso evoluir? É mais do que lógico que eu queira isso. Mas se eu olho para o outro dessa forma, eu também não me permito buscar o sucesso. E eu acabo competindo, no final das contas, comigo mesmo. Então, não vale a pena invejar os outros ou desejar o mal de qualquer pessoa. Porque a competição é com você mesmo. É você que é responsável pelo teu resultado, não é o outro. Então, olhando por esse prisma, se ele tem mais ou menos sucesso que você, não vai fazer diferença alguma. Mas a gente sempre olha com um olhar competitivo. E nisso, a gente quer ser melhor. O que apenas mostra que a gente é muito pequeno ainda em relação a tudo que acontece no mundo. E que estamos aqui para evoluir. Nada mais lógico. Outra fala. Eu não gosto de ser desafiado. Olha que forte é isso, né? A pessoa que não gosta de ser desafiado, ela se enfia debaixo da cama. Ela vai para o emprego e fica 50 anos dentro desse emprego. Nada contra. Eu acho que tem muita gente que sobrevive assim a vida inteira. Só que a vida está passando e uma hora ela acaba. Eu lembro de conversar com uma amiga minha que o pai dela faleceu há pouco tempo. E ela, com ele no leito de morte, ele falou. Minha filha, a vida foi muito rápida. Em um minuto você estava aqui pequeno no meu colo. Agora você já é grande. Eu estou passando dessa para melhor. Foi tudo muito rápido. Então, as coisas acontecem. Se você ficar num local que você não gosta por muito tempo, há grande chance de você perder a tua vida. Então, olha como isso é forte, como você pode fazer diferente a partir do conhecimento disso. Como é que eu posso pensar diferente? Amo desafios. Eles me ajudam a crescer. Isso aí só pode ser mentalidade de crescimento. Toda vez que você enfrenta algo negativo, algo que trabalha uma dor em você, você pode ter certeza que você está crescendo. Imagina que você vai para uma academia, você faz lá musculação, no outro dia você está todo doído. Por quê? Porque o teu músculo ali está crescendo. E para crescer ele precisa rasgar. Literalmente aquele músculo que está antigo, que passou. Então, ele vai crescer e esse crescimento vai gerar dor. Eu lembro das maiores dores que eu tive foi perder a minha mãe. E quando ela faleceu, depois de alguns anos, eu vi o quanto eu cresci sem ela. Então, é uma dor difícil de superar, mas você, olhando pelo lado positivo, você supera. Eu também, antes de fundar a Global, passei por um fechamento de empresa. Tive que demitir equipe, doei os móveis do escritório que eu tinha decorado, tendo como base o Vale do Silício. Então, foi um momento muito doloroso para mim. Mas o momento que eu fechei a empresa, que eu fechei o escritório, doei os móveis, eu fui trabalhar na sacada de casa. Aquilo ali foi uma permissão que eu dei para a Global existir. Se eu não mato a Acelera, que era a empresa anterior, a Global não existiria. Então, percebe como a dor liberta. A dor, ela mostra para você o caminho, ela traz possibilidades que talvez você não esteja vendo agora. Então, talvez você esteja, nesse momento, vivendo por um desafio. O que falta você mudar? O que falta para você ir para o próximo nível? Trazendo isso como aprendizado. Esse é o Mindset de crescimento. Eu gosto de... Desculpa. Na mentalidade fixa, quando eu me frustro, eu desisto. Olha que difícil lidar com isso, porque quando você se frustra, você vai desistir, você acaba repetindo esse processo. Então, toda vez que você encontra um desafio, a mentalidade de crescimento, ela vai olhar para esse mesmo desafio com a ideia de crescer, com a ideia de fazer diferente. Eu vou em direção a uma rocha, mas essa rocha está no caminho de uma meta que eu preciso superar, que está do outro lado. Se eu não tenho meta, eu paro ali. Essa rocha, ela se transforma num obstáculo maior do que de fato é, e eu desisto. Agora, se eu quero chegar do outro lado, eu tenho uma meta, eu tenho uma visão de futuro, eu passo pelo lado, eu desvio da rocha e chego do outro lado. Ou, em alguma instância, de repente, eu quebro essa rocha. Quantas vezes você já não passou por um túnel que é dentro de uma montanha, e essa montanha parece muito sólida. Quando você vê aquele caminho ali, às vezes, quilômetros dentro de uma montanha, você imagina o trabalho que deu furar aquilo. Se alguém desistisse ali, não existia túnel, você não iria conseguir passar. Mas teve o trabalho de alguém ali que olhou para aquilo e disse, não, eu preciso passar. Minha meta é passar e eu vou passar. Essa é a mentalidade de crescimento. Experimentar coisas novas é muito arriscado. Olha, essa pessoa tem medo de viver, né? Porque viver é um risco. Se você está andando de carro, você pode bater o carro. É um risco que você tem. Você vai tomar cuidado, mas você vai continuar andando. Depois que meus filhos nasceram, eu passei a ter medo de avião. Eu parei de andar de avião, não. Eu fui estudar um pouco como é que funciona, por exemplo, a turbulência dentro de um avião. Eu sei que aquilo ali é passageiro. Eu passo pelo incômodo que existe, né? Quando qualquer pessoa passa por uma turbulência dentro de um avião, mas eu sobrevivo. Então, eu continuo viajando, apesar de turbulência. Eu sei que uma turbulência nunca derrubou um avião. Então, quando eu mentalizo esses pontos que eu já estudei, eu sei que vai passar, né? E passando, eu vou chegar no meu destino. Essa é a mentalidade de crescimento. E não é fácil, né? Primeiro ponto, se você já tomou consciência de que você está na mentalidade fixa, é ter compaixão também, né? O primeiro passo você já deu com a consciência. O segundo é a compaixão. Você olhar e dizer, não, legal que eu sou assim, mas eu posso melhorar. Eu posso começar a ver diferente. E a diferença vai fazer no teu dia a dia. Você olhar para situações que antes eram difíceis, eram intransponíveis na tua visão antiga, e dizer assim, não, eu posso fazer diferente. Deixa eu ver aqui o que eu não estou enxergando, o que eu posso fazer diferente do que eu sempre fiz para chegar até onde eu quero. de repente você pode passar a conversar com algumas pessoas, pessoas que já superaram esse desafio. A gente chama isso aqui na Global de mentoria. Quando você tem alguém que está onde você quer chegar, você conversa com essa pessoa e pede ajuda, você na verdade está pedindo mentoria. E essa pessoa, ela pode te orientar pelo caminho das pedras. Ou seja, não faz isso porque eu já fiz e deu errado. Faz aquilo porque eu fiz e deu muito certo. No final desse processo, a palavra vai ser tua. Mas se o mentor for bom o suficiente, ele vai te mostrar um método, um caminho, um passo a passo que você pode aplicar com menor taxa de erro. Esse é o desafio, é você olhar para isso e de fato fazer o que tem que ser feito. Tem muita gente que olha para a mentoria, ouve tudo e não faz nada. Vai ter resultado? Obviamente que não. Então, é preciso fazer, é preciso executar. Se você não faz, o resultado não vem. Então, a mentalidade fixa, ela acaba aprisionando muito a tua vida. Você não cresce, você não expande, você passa 10, 20, 30, 40 anos no mesmo lugar e vê do teu lado pessoas crescendo, pessoas expandindo, pessoas buscando novas possibilidades de vida e aquilo te causa incômodo. Mas não é exatamente aquelas pessoas, o movimento delas é você que está parado e elas continuam andando. Então, quando você olha para lá, você sente que a grama do vizinho é mais verde. Mas por quê? Porque aqui você está parado. Se você está em movimento, ele continua andando e você vai estar andando também. Então, você olha, a sensação é que ele vai estar parado e aquele movimento dele não vai te incomodar, porque você também está em movimento. Agora, isso só vai se tornar claro, evidente, quando você tem a mentalidade de crescimento. Então, a ideia é que você passe a ver essas possibilidades e comece a sentir o que mudou dentro de você e o que você pode fazer diferente. Também é verdade que vale você olhar para o sucesso do outro e parabenizar ele. Tem algumas coisas do livro que eu separei aqui para a gente falar a respeito. Primeiro ponto, a gente já trouxe, desenvolver a autoconsciência. É você estar consciente que você muitas vezes anda pela mentalidade fixa e que agora você tem a possibilidade de mudar, de ir para a mentalidade de crescimento. O segundo ponto é abraçar desafios. Lembrando que muitas vezes você vai ter dificuldade em andar. Por quê? Porque você ficou muito tempo parado, mas quando você der o primeiro passo, o mundo vai se abrir. Você vai começar a ter a sensação de que você está mudando, está se desafiando e isso leva algum tempo. Então a gente vai para o terceiro passo que é persistir mesmo com as adversidades. Na mentalidade antiga você pararia e diria isso não é mesmo para mim. Agora que você tem consciência você diz não, eu vou em frente porque eu aprendi que eu vou ter adversidade, eu vou ter obstáculo, mas eu quero seguir, eu quero andar para frente. Isso vai ser libertador para você. O quarto ponto é aprender e crescer. Toda vez que você tiver um desafio, uma dor, você vai olhar para aquilo e pensar o que isso me traz de aprendizado. Eu também preciso começar a celebrar o sucesso dos outros. Isso vai ser muito difícil se você não andar também, porque olhar somente os outros crescendo enquanto você está parado vai doer em você, vai incomodar você. mas se você olhar ver que os outros estão crescendo e você está fazendo o teu caminho também e aí não importa a velocidade mas simplesmente dar o rumo para isso você está dando um passo significativo para conseguir celebrar o sucesso dos outros o que vai ser muito difícil se você não caminhar também. Você também precisa abandonar a necessidade de aprovação. Toda vez que você olha, faz alguma coisa necessitando que alguém retribua do outro lado olhe para você e traga um feedback positivo aprove o que você está fazendo você está com essa mentalidade fixa e não é a aprovação dos outros que vai fazer você alcançar aquilo que você quer é a sua mesmo. Então isso vai ficar mais fácil à medida que você decida o caminho que você quer seguir porque aí ele só depende de você e é onde você quer chegar. Se o seu pai vier falar sua mãe seu esposo sua esposa é o caminho que você decidiu e aí também vai ficar claro aquelas pessoas que vão continuar com você e as que vão sair do teu caminho. Você pode a partir de agora também transformar crítica em oportunidade eu sei que não é fácil ouvir feedback quando dói quando você não está bem quando você precisa melhorar às vezes faz questionar se você merece estar ali se você realmente gosta de você mas se você realmente olhou para isso com calma você pode perceber que o feedback é uma oportunidade de crescimento você recebeu uma crítica você escuta pensa a respeito vê como você pode melhorar e dar o próximo passo não significa dizer que você vai andar lado a lado com a pessoa que te deu o feedback que às vezes não tem esse nome um nome mais baixo nível ele vem com maldade não vem com amor quando isso acontece você também pode ouvir o feedback mas não andar do lado mais dessa pessoa certo? por quê? porque ela falou de uma forma grosseira nada impede que essa pessoa venha e te peça desculpa um dia mas enquanto isso não acontece você segue o seu caminho não necessariamente de mão dada com essa pessoa bom depois disso tudo que eu falei é importante que você saiba que a mudança ela vai ser fácil você vai sim encontrar desafios você vai encontrar pessoas que vão continuar na mentalidade fixa e você vai ver pessoas que já estão trabalhando na mentalidade de crescimento já tem um tempo é óbvio que esse movimento é o movimento que vai muitas vezes ser difícil é um movimento que vai mexer bastante com você mas você já deu o primeiro passo você tem consciência agora você precisa dar os próximos passos e essa velocidade quem decide é você nada impede que você leve mais tempo nada impede que você seja mais ágil e isso não interessa a mais ninguém que não seja você você sabe a pressa o tempo que as coisas tem que acontecer espero ter te ajudado e a gente vai trabalhar novos vídeos pra te ajudar nesse sentido aqui em alguma parte aí do vídeo ou na descrição dele você vai encontrar o convite pra uma masterclass como tornar o seu sucesso inelitável esse vídeo que você acabou de assistir faz parte desse conteúdo e se você se inscrever você vai ter acesso a mais vídeos e também uma masterclass que vai te ajudar a você conseguir aquilo que você quer também fizemos com todo carinho um ebook que vai trazer muitas coisas do que a gente falou pra você ter pra você ler e praticar no teu dia a dia fica aqui o meu convite pra você conhecer o meu trabalho e se você gostou desse material que você está assistindo aqui lembra de curtir lembra de comentar esse não é um pedido ao Léo mas ele ajuda muito a gente a melhorar cada dia a mostrar que esse trabalho que a gente está fazendo te ajudou de alguma forma se você puder retribuir a forma é essa se você quiser mais já está feito o convite é só se inscrever na nossa masterclass um grande abraço até o próximo vídeo